Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada, firmeza total Graças a Deus, mais um dia aí chegando a São Paulo, Marginal Tietê É, 10 pra 6 da manhã, trânsito legal, anda sem parar, né, meio carregado, mas anda sem parar É isso aí, muito obrigado a todos vocês aí que escrevem lá nos vídeos Obrigado, obrigado pelas mensagens positivas, as negativas aqui E é isso aí, vamos que vamos Mais um vídeo da minha rotina, se você não acha legal, não precisa comentar, sai fora Quer se desinscrever se vocês estão, mas eu vou fazer o que, né, Brânia? Aqui não tô pra agradar ninguém, aqui realmente eu filmo a minha rotina E esse é mais um vídeo delas Delas não, dela, né, chegando a São Paulo A gente mora lá em Dayatuba, tem que fazer esse percurso todo dia Atualmente estamos fazendo esse percurso de carro porque estamos sem moto, mas A partir de hoje, dependendo do tempo, faremos de moto Vou pegar minha moto lá na concessionária de novo Tinha deixado lá na Suzuki, tentei fazer um bem bolado, mas Parece que o negócio tá meio crítico Eles tem muita moto lá pra vender e não querem pegar mais moto Os caras querem vender só Então infelizmente Tartaruguinha, tartaruguinha Então é isso aí Beleza A escola comeu a ponto, foi um moleque lá, esqueci o nome dele, ele e a mãe Pô, a mãe quase chorou, velho A moleque chegou lá, eu falei E aí, esse moleque como é que tá na aula, como sempre costuma, né A gente faz um pequeno questionário lá quando os caras vêm visitar a gente De vez em quando eu até penso comigo, eu falo Caralho, sabe que eu sou chato, né, meu Pô, não tá num monte de coisa pro cara Vai ser interrogatório pro policial Aí, meu brother, de onde você vem, o que você faz? Você é casado? Você estuda? Você trabalha, entendeu? É, o que combate que eu vou ter com o cara? Então chegou a mamãe lá com o moleque Moleque que já tem uns 12, 13 anos Com uma cara de elevado do cacete, velho Aí, tal, pá Moleque chegou lá com a mãe Ô, mano, é como sempre trato todo mundo É... E aí, moleque, firmeza total Vamos tirar uma foto? Vamos Aí, e aí, mamãe, como é que tá esse moleque na escola? Pô, tá ruim, hein E se fosse só na escola? Eu falei, não, não E aí, moleque, o que você tá fazendo em casa? Você tá ajudando a sua mãe, né? Você tá desrespeitando a sua mãe? Eu não sei como é que é a conversa, tipo A gente já sabe como é É... E aí, moleque, você tá desrespeitando a sua mãe Tá na cara dela e na sua Eu não posso fazer assim, meu E assim, eu uso o meu lado psicológico, né, meu É... E a gente autodidata aí em várias matérias E a psicologia é uma delas Porra, moleque... É... Aí a mãe falou Ela falou, é, tá impossível Ele não me respeita Ele faz o que ele quer Então, quer dizer, é complicado, né, meu A molecada aí É... Se envolve Logo cedo com algumas outras pessoas Tava na cara ali Que aquilo ali é... Tipo assim É moleque envolvido com os amiguinhos Que tá naquele jeito É aquela fase, né, meu E a mãe sofre Porque a mãe quer o bem Foi o que eu falei pra ele Eu falei, moleque Só põe uma coisa na sua cabeça É... Se existe alguém que lhe quer bem É sua mãe e seu pai Não existem mais pessoas Que lhe querem tão bem Como esses dois, meu Então não tem amiga Não tem amiga Não tem namoradia Não tem porra nenhuma Que quer que você venha É seu pai e sua mãe, tio Então você não pode... É... É maltratar essas duas pessoas Da sua vida Aliás, você não pode maltratar ninguém Né, mano Mas essas duas pessoas em especial Você tem que preservar Você tem que cuidar É... É bem complicado E aí, né Tento De alguma forma Eu falei, não, só pra ter certeza Que agora nós trocamos essa ideia aqui Esse moleque vai mudar as atitudes dele E... E tenho certeza que a senhora vai voltar aqui Uma próxima vez E vai falar, pô Realmente depois daquele dia lá O moleque... Mudou... De atitude Começou a me respeitar E... Começou a estudar Pô, isso é gratificante Na Itália Por isso que eu continuo aqui Vou gravar Se as visualizações caíram Se as... Pô, vai ser que eu passo o quê, tio Né Eu não tô aqui por causa disso não, mano Eu já tive um dia Lógico Quem não gosta de números De, né De... De ser o número 1 Mas isso aí pra mim também já foi, tio Eu sou o número 1, acabou Né Que eu sempre falo aqui Meu nome tá escrito na história aí Sei lá da onde Do YouTube Do motociclismo Uns mesculares Quando eu falo que meu nome tá escrito No motociclismo Mas tem que admitir Tá mesmo, tio Sem querer ser arrogante Sem nada É É Eu escrevi meu nome na história da... Da motocicleta Né Então Hoje em dia Eu não tô nem aí não, velho É o que eu falei O meu canal É... Esses meios de comunicação Que a gente tem aí, né Redes sociais Servem, lógico, pra... Pra mim manter O meu negócio Pra mim... É... Da... Credibilidade E... E... Visibilidade aos meus produtos Ao meu jeito A minha loja A minha firma Né O que que acontece? Como eu tenho e-commerce Hoje em dia tá muito difícil Se você mexer com esse tipo de... De... De loja virtual Né, meu? Porque... Só tem picareta aí no mercado É... E os caras não confiam Então eu criei um negócio De credibilidade De confiabilidade Porque o cara Ele sabe que A maioria das pessoas Liga lá e conversa comigo Eu faço vários negócios Pelo telefone, mano Pelo telefone fixo da loja Porque... Né O cara liga lá Conversa comigo É... Realmente a gente Concretiza o negócio Então se vai lá Vai depositar Vai fazer Que jeito e tal A peça é assim Assada É... E aí, cara Bom, qual que é a garantia? A garantia é o seu jo, brother É... É... Você pode consultar lá O... 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 Defeitos da face lá É... Defeitos da face É foda Não, mas aquele negócio Que você consulta lá A idoneidade da empresa Né Se tem reclamações É... Quanto... Qual a porcentagem De reclamação que tem Pode consultar lá, tio Tem uma ou duas lá E se você quer saber São reclamações pejorativas Que são até de inimigos Que... Que fogem desse bagulho E vou lá Entendeu? Porque... Minha empresa lá é redondinha Graças a Deus E tudo que acontece Dá um ligo, meu Pode ver Ontem aí a gente vê Um B.O. aí Tem percepção, né? Pô, cada endereço Lá Ele quer que escreva assim É... A... Mudou de número, né? Então é assim Vamos ver Número 30 Novo Número 170 Antigo Então tem que escrever isso Na carta O carteiro já não... Sei lá Eu conheço de correio A gente trabalha faz alguns dias Com o correio, né? E... Então... Seis horas em ponto É... Aí o cara falou assim Ó, meu Escreve assim É... Número novo O tal Número antigo O tal É... A casa amarela Com o portão branco Porra, então é foda, tio A mercadoria foi pro cara Não sei por que O correio Mandou de volta É... Enfim É... Estou aqui pensando Com os seus botões É foda, né, bó Todo dia Todo dia Tem que manter o negócio No pique da Globo Mas é isso aí Vamos que vamos Lembrando aí Que sábado próximo Estaremos em Olímpia Termas de Laranjal Paulista Vamos a um evento lá É... Esqueci o nome do evento He... He... Esqueci o nome do evento Mas vai ser em Olímpia Vai ser muito legal Vai ser um evento lá Que o José Renato está Coordenando José Renato é O cara que faz as pinturas lá Muito louco E com as minhas rodas, né Da... Já havia pintado Da Bequim Pintou as rodas de branco Com o meu nome escrito É... Então ele está sendo Organizador do evento lá Vai ser muito legal Vou saber mais detalhes hoje, né De... Mas... Tenho certeza que é um evento Beneficiente Que é da prefeitura E vou pôr um vídeo lá hoje, né Como é que é a nossa estrutura lá Não coloquei ontem Vou colocar lá hoje o vídeo Acho que já na missa Mas está chovendo, hein, brother Caramba... Caramba, muito cuidado Nossa, veja, já está tudo parado aqui, mano Muito estranho Transo Então hoje estaremos novamente de MT Zero Nine Zero Nine Zero Nine É... Motinha da hora, tio Foi a... Foi o que eu escrevi no negócio lá Foi o caro no sapato dos caras aí Do ano de dois mil e dezesseis Foi MT Zero Nine É... Esse negócio de remapeamento Caralho Vai... O bagulho fica um monstrengo, tio Motinha começou a mexer Estamos com uma danada aqui atrás Será que dá pra vocês verem? Uma HRC É dois mil e sete Vamos lá Será que dá pra ver? Dá nada, vixe Farol piscante Calma aí, tio Calma aí, deixa nós entrar Calma aí, calma aí É, velho Está de como é esse farol piscante É brincadeira, mano Um cruzamento importantíssimo como esse Então falamos de eleições ontem Vamos falar de eleições hoje aqui rapidinho Que estamos chegando Eu não venho fazer propaganda de candidato nenhum De porra nenhuma É a única coisa que eu acho que A gente tem que colocar na mente Que nós temos que nos politizar Que o brasileiro não tem essa cultura aí Acho que política é Porra, velho Se você não se politizar Se você não se politizar e não souber votar Nós vamos se foder, tio Você entendeu? Porque agora nós temos a possibilidade de mudar alguma coisa Porque, né? Não sei se muitos sabem que Na minha opinião Na minha pouca cultura política O vereador Porque nós temos eleições aí de vereador e prefeito O vereador é o cara que mais pode fazer Pela cidade Você está entendendo? Porque o vereador Ele pode criar alguma coisa E aí o que acontece? Ele manda lá para a Assembleia Legislativa E os deputados têm que aprovar Então o vereador tem um papel fundamental na política Para mim ele é um dos mais importantes membros Então estude aí um candidato Vamos mudar isso aí Vamos colocar pessoas que nunca tiveram o cargo político Vamos mudar isso aí Vamos tentar mudar dessa forma Então, porra Escolha bem lá seu candidato Não vote em qualquer um não, meu Não jogue seu voto fora Que agora que nós temos a possibilidade De uma mudança Vamos travar tudo aqui Não dá nada Aí sim, hein? Temos esse tipo de serviço aí Pessoal de Campinas, de região Qualquer problema com a sua moto Você pode falar A gente traz dentro da Fiorina As motos que cabem As motos que não cabem Temos a carretinha Fazemos serviço de embreagem Fazemos serviço de relação Você ficar com dificuldade Liga aqui na loja Ou liga lá em Campinas Em Campinas Em Dayatuba 1932281970 Bem facinho Que a gente traz a peça De um dia pro outro Você vai lá com a sua moto Fica até esperando lá O João faz o serviço, beleza? Então é isso aí Tamo junto Mais um dia Obrigado, obrigado pela audiência E como eu falei Estude algum candidato Pra você ir lá votar Acho que vale a pena A gente partir pra essa linha aí De ir lá investigar os caras Porque hoje em dia Com a internet Nós temos essa possibilidade De ir lá investigar Quem que é o candidato O que que ele propõe Certo? Então é isso aí Tamo junto Vamos que vamos Até o próximo vídeo Olímpia Estaremos chegando aí Sabadão Aguardem É nóis Um beijo Tchau